Hey, students! Vamos corrigir então o exercício da página 7. Look, these exercises, ok? Read and say, vamos ler e dizer. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? A teacher vai ler daqui, ok? Do nosso board. So, look, read and say, vamos ler e dizer. Se for before school, é antes. E se for after school, depois da escola, ok? Então, acho que você já tem respondido aí, não é? Deixa eu ver. Então, agora vamos corrigir junto comigo? So, number 1, look, it's breakfast. Ele toma o café da manhã dele. Before school ou after school? Before, ok? Before school, antes da aula, não é? Number 2, look, get dressed. E aí, ele se veste? Before school ou after school? Ele vai para a escola sem vestir a roupa, é? Before school, before. Number 2, before. Number 3, look, play soccer. E ele play soccer, before or after school? After school, ok? Depois. Depois que ele play soccer, ok? After school. Number 4, look, put on his shoes. E ele coloca o sapato dele. Before or after school? Before. Ele vai descalço, é? Number 5, look, wake up. Ele acorda. Before school ou after school? Ah, before school. Oh, ele vai sonábulo, é? Number 6, look, play basketball. He plays basketball before school, ok? So, bye, bye. No vídeo 3, a gente volta com mais um exercício. Bye, bye.